Oiê gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Maiga e no vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou ensinar vocês a fazer uma mini árvore de Natal muito fofa, muito fácil, que você vai usar apenas EVA, gente. Se vocês querem saber como fazer essa mini árvore de Natal, fiquem ligadinhos aí, assistam o vídeo até o final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e aproveita e me sigam lá pelo Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pra você fazer essa mini árvore de Natal, você vai precisar de um pedaço de EVA amarelo, outro pedaço de EVA vermelho, um EVA verde, uma cartolina ou papel cartão, tesoura, uma caneta, um lápis pra poder marcar, cola isopor ou então cola quente. Lina, nós vamos fazer o corpo da nossa mini árvore de Natal. Aí você vai pra começar aqui por este canto. É só você ir fazendo pequenas marcações. Um pontinho. Só pequenas marcações pra poder copiar. Aí você vai ficar tipo um formato de um cone. Em seguida, é só você pegar, tá aqui, e enrolar. E ele vai ficar assim. Você colar essas partes aqui. E o nosso corpo está pronto. Você vai pegar o EVA verde e vai cortar pequenas tirinhas assim. Eu já cortei aqui algumas. Mas aqui eu cortei em volta de uns 2 cm de largura. Aí você vai pegar essas tirinhas, fazer uma dobra assim e colar aqui uma na outra. Processo em todas as tirinhas. Vai colar as tirinhas aqui. Tá assim. A primeira camada já está feita. Agora é só você ir afirmando. É só você ir colocando entre essas aberturas aqui até chegar aqui o topo. E ela está ficando assim. Falta terminar a parte agora aqui de cima. Nossa árvore aqui está pronta. Agora é só colocar... Pegar aqui um EVA amarelo. Você vai pegar aqui o molde de uma estrela. Aí vai marcar aqui e fazer dois moldes. Vou fazer uma agora aqui com vocês. Agora você vai colar duas partes já coladas. Agora é só você ir e colar ela aqui no topo. Para decorar ela é só você cortar algumas bolinhas com o EVA vermelho. ou então algumas estrelinhas para poder decorar ela. Mas isso aí vai do seu gosto. E a nossa mini árvore ficou assim. A nossa mini árvore de Natal ficou assim, gente. Olha que fofinha. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa e vai do seu gosto. Se quiser colocar um pisca-pisca. A gente vai ficar muito lindo colocar um pisca-pisca aqui. É para você decorar e botar em qualquer lugar. E esse é especialmente para colocar no meu cantinho. Que nós já compramos aqui as coisas. Agora falta só ajeitar aqui o cenário. E eu vou colocar isso aqui no nosso cantinho. Então se vocês gostaram, já peço que vocês deixem o seu like. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!